Fala, molecada! Beleza, beleza! E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilos? Não mais tranquilos que esse cara aqui, ó. E aí, como é que vocês estão? Tô aqui no escritório, tô saindo agora pra almoçar. Agora é ali que eu vou buscar a motoca. Vai lá, Juninho. Bom, é isso aí. Vou fazer um vídeo aqui falando sobre o escritório, né? Mas olha o nosso massacote. E aí? Manda um oi. Vem aqui, Flaminho. Flaminho. Senta, 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 senta. Deita, deita. Rola, 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 rola. Não, rola, rola. Dá patinha e dá patinha também. Não, se morder a chave, seu monstro. Ele gosta de destruir as coisas. Deixa eu entrar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu já bati o meu cartão. Já, já bati o cartão. Aí, precisa de coisa de incêndio, ó. Lá no sépsis. Tá na minha mesa, tem uma galera, galera já saiu pra almoçar. Essas meninas aí, dá tchau. Tchau. Bom, bora lá embaixo pegar a motoca. Tem a garagem aqui, tem o estoque que fica aqui do lado. Um monte de mangueira de incêndio, um monte de incêndio. Motoca deixa aqui fora, eu acho. Olha aí a criança, ó. Que belezinha. Uma goteira aqui. Ai, é do ar-condicionado. Bom, mas tá aí a motoca. Vou sair ali pra almoçar agora. Né, vou fazer um vídeo falando sobre ela, né. Muito bom. Cara, a moto tem freio de estacionamento, cara. Embaixo aqui, ó. Tem freio de estacionamento. Você puxa pra estacionar. Deixa eu soltar a chave aqui. Muito legal, você coloca a chave aqui, ó. Emissão. Aperta esse botãozinho amarelo aqui, ó. Destrava o banco. Olha que beleza. Aí o banco aqui, ó. Cava a capa, a luva, a capa e calça, né. Deixa eu tirar aqui. Olha aí. Olha o tamanho desse negócio. É um porta-malas gigantesco, ó. Gigantesco. Cabe a minha mochila. Eu coloco a mochila e mais um capacete aqui dentro. Cabe certinho. São duas travas, ó. Tem amortecedor que segura ele, né. Aqui você regula o encosto, né. Do piloto, né. Tem três regulagens aqui, ó. Uma, duas, três. Pra você colocar ele mais pra frente e mais pra trás. Bem legal isso. Vou gravar aqui o banco. Tem porta-objeto aqui. Ó, tem um porta-objeto aqui. Tem outro porta-objeto aqui. Tá com paninho. Tem outro porta-objeto aqui, ó. Deixa eu abrir. Porta-objeto aqui. Tem outro porta-objeto aqui desse lado. A desse lado tem até tomado USB. Sensacional, né. Esse aqui fecha com chave. E aqui embaixo fica a bateria, né. Deixa eu botar o objeto, botar o objeto. O painel parece um painel de carro, né. Ó, pra você ver na apresentação. Coisa ali que ainda... Olha lá, tem um voltímetro lá, né. O MP11, 4. Chegando da partida. MPM. Não dá pra acelerar, né, porque... Deixa eu desligar. Não dá pra acelerar porque é CVT, né. Deixa eu desligar aqui. Mas é muito bom. E olha só a largura dessa traseira aqui, irmão. É muito largo. É muito largo. E o mais legal, ó o banco do garupa, ó. Um palmo. Dois palmos. E mais uns três dedos de barro. Muito legal. Ó, essa visão daqui. Aí eu preciso trocar o quê? Esse espelho aqui. Esses dois espelhos. Ela teve uma queda. Tem um ralado aqui na frente. Tem uns negocinhos. Vou fazer um vídeo falando sobre os detalhes. As coisas que precisam fazer. Mas esse espelho aqui dá pra ver que ele tá torto. Tu tá vendo? Porque esse aqui tá mais caído do que aquele ali. Então eu preciso trocar esse espelho. Não é o original. Já é um espelho paralelo. Eu acho que é da Factor. CG. Sei lá de que moto que é. É legal. Tem um ângulo bacana. Mas eu quero pegar aquele que é mais côncavo assim, né. Que aí pega um ângulo um pouco maior. Né. A bolha também. Tá aqui. Ah, outra coisa legal é isso aqui, ó. Tem uma saída de ar quente, cara. O próprio motor fica aqui embaixo, né. Gera um calor. E aí em dias de frio você abre aqui, né. Você abre aqui. Igual de carro. Abre e fecha. E aí o ar quente ele vem pras pernas, cara. É muito gostosinho. Peguei uns dias de chuva aí. Usei isso aqui, cara. E recomendo. Na Anchieta. Eu tava garoando e tal. E abri ali. Puta. Muito legal. Aqui embaixo fica o tanque. Tanque de combustível, né. São 14 litros. Bem legal. Essa borrachinha aqui é uma borrachinha que vai aqui, ó. Que eu preciso colocar ela de volta no lugar. Tá vendo? No apoio aqui. E esse pezinho aqui. Ele recolhe e ele volta, né. Tem um botão aqui. Mas tá. Não sei se tá quebrado. Tá travado esse botão. Mas eu preciso desmontar aqui pra poder dar uma olhada. Mas ele recolhe e fica assim. Né. Bem legal. Tem cavalete. Super fácil de colocar no cavalete. Quer ver? Vou colocar aqui pra vocês, gente. Deixa eu deixar a câmera aqui no chão. Aí já está no cavalete. Deu uma lavada nela nesse final de semana. Mas ainda preciso fazer um polimento. Tem uns detalhezinhos nela pra poder mexer, né. Deixa eu pegar aqui embaixo o detalhe. Olha que legal. Tem um disco de freio que fica lá do outro lado, né. Mas aqui fica o sensor do ABS. Ela é freio ABS na frente e na traseira. O amortecedor tem regulagem. Aqui fica o CVT, né. Que são um sistema de embreagem deslizante, né. Igual... Não é embreagem deslizante. Mas embreagem CVT, né. Tem... São duas embreagens. A primária e a secundária, né. Que foi aqui. Vou desmontar pra fazer uma revisão. Aqui fica o filtro de ar. Aqui desse lado aqui fica a pinça de freio, né. Dá pra ver. E esse negócio aqui, ó. É o mecanismo do freio de mão, né. Aí o escapamento dela. Balança. Dá pra ver que a balança é grandona. São dois amortecedores. A moto, ela pesa 240 quilos. 238 quilos, se não me engano. Aí aqui fica o reservatório. É pra medir o nível de óleo. A varejinha. Você solta ela. Tem uma varejinha que você mede o nível de óleo. Bomba d'água. Outra coisa legal que tem isso aqui, ó. Aqui embaixo. Tem um tapetinho aqui, ó. Você puxa ele. Fica o líquido de arrefecimento. Tá vendo? Tem um nível aqui, ó. Marcando aqui embaixo. Aí você solta aqui. E fica o nível do sistema de arrefecimento. Muito bacana, né. Fica escondidinho aqui. Só apertar aqui. Ele encaixa no tapetinho. No lugar. Certo? Então essa aí é uma toca nova. Tô gostando bastante. Tô achando muito legal. Muito confortável. A Nath tá sentindo falta de emoção. Mas ela tá gostando bastante também. Bom. Economia, né. Eu abasteci essa moto dia 6. Tô gravando esse vídeo hoje dia 20. Cara. Eu andei. Ó. Eu parei pra poder colocar uns 40 reais hoje de combustível. Mas eu andei a 271 quilômetros. Né. Ela tava na reserva. Eu coloquei uns 40 reais. Hoje eu vou completar o tanque. E eu vou fazer a média aí. Somando com os litros que eu coloquei. Né. Mas ela é muito econômica. Pelas contas que eu fiz mais ou menos, né. Até ela chegar na reserva. Chegou a fazer 21. 21, 22 quilômetros por litro. Andando com garupa na cidade. Tá ótimo. Tá maravilhoso. Bom. Isso aí, molecada. Você curtiu esse vídeo aí. Deixa eu deixar um like. Vou fazer um vídeo com mais detalhes. Coisas que eu preciso fazer nela. Né. Tem o detalhe aqui desse banco. Que precisa mexer. Fazer essa costura, né. Colocar o sistema de permeabilização dele. Então, os detalhezinhos de carenagem. Esse espelho. Essa bolha aqui que eu quero trocar. Que tá bem amarela. Tá feia. Tem essa carenagem aqui. Que tá quebrada aqui, ó. Que precisa também trocar, né. Ela tá faltando uns parafusos aqui embaixo. Tem uns detalhes aqui, ó. Uns remendos, né. Eu consegui prender ela. Ela tá fixa. Não tá mais balançando. Mas precisa mexer. As manoplas aqui. Tá vendo que tem uns pontos oxidados aqui, né. De alumínio. Então, eu preciso tirar ela. Desmontar e fazer um polimento nela. Pra voltar o brilho. Na GTR também tava assim. Logo quando eu peguei ela. Né. E eu consegui revitalizar toda essa parte. E deixar zeradinho, né. Lanternas. Funciona tudo. A parte dos comandos aqui é legal. Deixa eu mostrar. Tem. Ah, uma coisa bacana aqui no painel, né. Pô, o painel é que usa tudo, né. Se tá com um pezinho. Se não tá. Se tá com freio de estacionamento. Ao puxar o freio de mão. Olha lá. Acende, ó. Tá vendo? Soltar. Se o banco tá aberto. Vou abrir o banco aqui, ó. Olha lá o banco aberto. Tá vendo? O painel acusa. O painel ele mostra tudo. Absolutamente tudo. É muito bacana. Muito bacana. Uma buzina de carro, ó. Aí tem o lampejador, né. De farol alto. Lampejador. Aí farol alto aqui. Farol baixo. Tem pisca alerta. E olha lá. Né. Aqui é o freio traseiro. Desse lado. E daquele lá do freio dianteiro, né. E aqui você liga e desliga o farol. Quando você dá aquele desligado. Tem umas luzes de posição. Em LED. Muito legal. E eu quero também trocar as lâmpadas do farol pra LED. Aí vai ficar com uma cara mais moderna, né. Das mais novas. Essa aqui é a do modelo 2015. Mas as mais novas. Essa daqui ela já vem com o farol de LED, né. Então deixa eu ligar aqui pra ver se dá pra ver a luz de posição. Olha lá. As luzes de posição de LED. Tá vendo? E o farol. Deixa eu desligar o farol. Tá vendo? O farol também tá precisando de um talento. Tá precisando de um polimento. Né. Tá vendo que ele tem muitos risquinhos. Micro riscos, né. E aqui principalmente. Então eu preciso fazer um polimento nele na lixa. Eu tentei fazer o polimento só com massa. Mas não tirou só com massa. Então eu preciso fazer na lixa. Né. E a bolha. E a frente dela. Frente super invocada, né. Muito legal. Bom, é isso aí, molecada. Acompanhou o vídeo aí. Deixa o like. Né. Tô gostando bastante. É outro estilo. É completamente diferente do que era a GTR. Né. Completamente diferente. É. Conforto. Tem muito conforto. Conforto eu vou te falar que ganha. Né. É. Acessórios. Itens assim de. De. Puta. Porta objetos. Dá pra levar um monte de coisa embaixo do banco. Me atende super bem pro dia a dia. Né. É. Além de. Pô. Tem porta objeto aqui. Às vezes você vai viajar. Coloca uma carteira aqui. Ou dinheiro pro pedágio. Né. Não precisa ficar catando no bolso. Nada disso. Né. É. Ah. Na frente o freio. Esqueci de falar. O freio dianteiro. É um duplo freio. Né. Com o ABS também. Deixa eu virar aqui. Ó. Detalhe da pinça. O detalhe da pinça. Pois é lindo. Né. Deixa eu ver o outro disco aqui. O outro disco aqui. São dois pistões na dianteira. Muito legal. Muito legal. O pneuzinho dianteiro já vai chegar na hora de trocar, né. Já vai chegar na hora de trocar. O traseiro ainda tá bom. Na roda tem uns detalhezinhos aqui. Tá vendo? Um descascado. Precisa fazer. Mas isso eu vou fazer um vídeo. Depois mostrando os detalhes aí. Tem uma parte da carinagem aqui que tá solta. Tá faltando um pino aqui. Tá vendo? Onde tava. Né. Mas são coisinhas que a gente vai fazendo com o tempo. E eu vou fazer um vídeo só falando dessas coisinhas aí pra vocês. Beleza? Deixa aquele like. É nóis. Tamo junto.